E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase Badman agora, que tem 5 missões para fazer. A primeira é chegar no final da fase antes de bater 1.150, chegar no final da fase sem tomar dano, coletar 55.000 moedas, manter abaixado todos os pushbottoms, que são os botões que tem nessa fase aqui, e não derrotar nenhum inimigo. Então, vamos lá. Os pushbottoms são isso aqui. Eu, no caso, teria que manter todos abaixados desse jeito aqui, para poder completar essa missão. Deixa eu fazer ela depois. Vamos deixar essa aqui abaixada, vai que, né? Vai, vai, vai. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?